Você pode não perceber, mas a sombra do imposto está em toda parte. Ela aumenta preços para arrecadar impostos que pagam serviços públicos, como educação, saúde e transporte. Por isso, não deixe a sombra escapar quando encontrar algum problema ou desperdício na gestão pública. Os impostos servem para isso, oferecer serviços públicos de qualidade. Fique de olho no quanto você paga de impostos. É seu direito cobrar pelo bom uso do dinheiro público e por impostos mais justos. No dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a professora Zenaide Soares de Santos Gat concedeu entrevista à Casa de Notícias. Ela falou sobre o papel que a mulher assume na sociedade moderna. que a mulher assume no mundo e que a mulher não seria igual, não é estabilidade em outra vida. É porque a mulher não tem dificuldade aqui. Mas, só assim, a mulher não é como a gente é dançante. Mas, só a mulher também é uma espécie de idade. E o que o que o que o que a gente está é a maioridade, é o que a gente está abençando. O que eu quero falar o que está aqui a questão de uma situação que está aqui, é o que a gente está aqui no sul daquele dia, no sul daquele dia. E é o que eu acho que não tem mais algum negócio, o que eu quero falar com a gente, a gente não tem mais uma quantidade de ciclo, mas não tem mais o que eu acho que é o que eu quero falar com o que eu acho que é. Seu dia, dois, dois, três, dois, três, dois, três. O ônibus, três, dois, três, dois, três. Depois de luz aos dois, quatro, dois, dois, três, três, três. O jeito, o que é que tem tudo, vai estar еще. E daí, vai estar, o que vai estar ,, vai estar, o que está, porque vai estar, que vai estar, é de novo. mas pelo qual é o que está acontecendo, com a sua volta, e a 3 de setembro, e a maior maior parte de sete até o que está na frente com o maior do Brasil. Então, o que é que o Brasil não faz com a lei, mas tem um que a lei, não faz com a lei, não faz com a lei, não faz com a lei. É uma coisa que está fazendo uma coisa que está fazendo com a lei, não faz com a lei, mas é uma coisa que está fazendo e que é uma pessoa que ocorre por um lugar todo o que tem aqui. Nós estamos contratando na cidade muito grande e vamos ter a gente que está ali com o trabalho que está abastecido, está aqui onde está o lugar que você tem aqui. O especialista, que tá aqui com um lugar para ver o que está aqui, o que está lá, por você tem que ter um lugar para o que está aqui. ouses 2.200, 1.A. seja o processo, na minha lhe a sua presidenta, eu vou ficar aqui na sua turma, na minha lhe a sua empresa, na minha lhe a sua empresa, no meu sombra, na minha lhe a sua empresa, na minha parte do meu gasto, no meu gasto, meu suelho que a gente não está pequena na sua culpa, mas ela está quente com a sóciação, no meu sedante É, 27 anos, 2 anos. Annal vertido que ela deve ter todo��ado quem pensava em relaxa. E aí, hoje, a moralidade que possuiramer ńskuere esse ох toughestar, que é um mundo como puxador de um ano devedades que se encontram aqui noобще clockoso. Um momento que possui results um próprio conhecimento acerca doi whenever o período de normalizar, entre os dois e trêsee infopcidos. 17 anos de vida, o que você pensa em um acústicozinho? A questão do que ela faça, o que é isso? A questão do que ela faça um errômetro, então pode dizer que ela não tem o que ela faz isso. O que é esse problema? O que é isso? Tem uma boa situação? Não, tem um padrão ou é isso? É isso aí, como ela? Ela faz a pergunta que ela dá pra ir pra lá, garota com as coisas que não sabemos, mas não é isso, porque quando você está falando, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí é um pouquinho mais. É nada que eu já falei com o que eu já falei com o que eu a gente está agora com o que eu queria fazer. E eu adoro o senhor, eu não vou falar assim, então estouz fazendo essa coisa e não vou fazer umículo. Isso não é que eu quero é uma ideia do que eu quero na vida então eu deixei o que eu quero saber. Eu vou te deixar de ver com o capítulo, eu te R, primeiro que eu quero ver com o que eu quero ver. Eu vou te ver com o que eu quero ver com a minha família. por aqui no Brasil, não é, não é? A gente não sabe isso, mas por isso que não tem, mas o nosso dinheiro era maior que o dinheiro. Então, que eu não estava coletivo, porque eu não estou com o que as pessoas, como o que as pessoas que estão no Brasil, que não há muito muito tempo, mas já estava com o que tinha visto assim, mas o encontro em si não era por isso, mas, o que foi, por isso não era o que era, porque era o que ele tinha visto isso, E aí que o que vai fazer é? Então, porque o governo de Mongópolis vai fazer uma dar uma das características que a gente está conectado e a gente está falando sobre isso como o dia que está aqui. Não porque o governo sempre vai, não só umano de errado o que ele vai, isso é o livro da Assyria das Paras. Então, isso vai ser um problema que ele não vai que ele não vai ter como um tempo que ele está no litoral de hoje. Do que? É isso que se... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.